Música Até agora o que eu mais gostei foi de jogar na terra batida. Também de eu gostar muito do PNDT. Eu gosto muito de jogar em terra batida, gosto de fazer estes mini torneios. Eu gostei de ganhar as coisas do PNDT e do almoço principalmente, não é? O PNDT é a vida! O PNDT é o melhor desporto do mundo. Nem, 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 nem. É o melhor desporto que eu já joguei. Diz-me uma coisa, vais ser um futuro campeão? Eu queria ser. Música 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 Música